Eduarda Fala galera, aqui é Eduarda Alves Eu estou coladinha com o DJ Paulinho de Olinda Beijo grande Me fala se ainda tem risquício De um amor mal resolvido que eu sigo Me fala se existe alguém na sala do seu coração Que eu preciso saber Meu coração colado, peitado, cansou de sofrer Que eu preciso saber Eu não quero amar no raso Se for pra amar alguém que seja mergulhado Se for pra te medir seu amor Eu tô fora, devolvi a chave do meu coração Que eu vou ficar bem Amor compartilhado nem vem Antes nada do que me apegar a metade de alguém Se for pra te medir seu amor Eu tô fora, devolvi a chave do meu coração Que eu vou ficar bem Amor compartilhado nem vem Antes nada do que me apegar a metade de alguém Eduarda DJ Paulinho Tocando o que você sempre gosta Me fala se ainda tem risquício De um amor mal resolvido que eu sigo Me fala se existe alguém na sala do seu coração Que eu preciso saber Meu coração colado, peitado, cansou de sofrer Que eu preciso saber Eu não quero amar no raso Se for pra amar alguém que seja mergulhado Se for pra te medir seu amor Eu tô fora, devolvi a chave do meu coração Que eu vou ficar bem Amor compartilhado nem vem Antes nada do que me apegar a metade de alguém Se for pra te medir seu amor Eu tô fora, devolvi a chave do meu coração Que eu vou ficar bem Amor compartilhado nem vem Antes nada do que me apegar a metade de alguém Eu tô pra te medir seu amor A CIDADE NO BRASIL